E aí família, hoje vamos falar sobre desidratação. Como saber se estou desidratado? A primeira coisa que eu quero falar é porque esse é um tema importante. A água é o segundo nutriente mais importante para a vida de um corpo humano. O primeiro é o oxigênio, se a gente parar de respirar por uns dois minutos, a gente consegue até os seis. Mas por dois minutos a gente morre. Mas se a gente parar de beber água por três dias, diz a ciência, a gente morre. Então a água é o segundo nutriente mais importante no corpo humano. E esse é um tema engraçado porque se você for um frutívoro, você não toma muita água. Frutívoros não tomam muita água. Por que isso acontece? Porque as águas, as frutas têm 70%, depende da fruta, mas pelo menos 70% em média, 70% de água. É a mesma coisa, quase a mesma coisa que o planeta tem, né? E quando você está se alimentando só de frutas, principalmente frutas que têm bastante água, exceto banana, a maioria das frutas tem bastante água, você não se incomoda com beber água, né? Mas pessoas normais que comem comida cozida, que comem sal, a gente tem que se incomodar com a água, tem que cuidar da desidratação. E por que estar desidratado é ruim? Porque a água, ela é um solvente universal, então ela dissolve as coisas. A água é muito, muito importante para a limpeza do corpo, para tirar as toxinas que a gente ingere. Então, não pode faltar água, senão o corpo não se renova, ele não se limpa, não pode faltar água. A gente tem que estar sempre bem hidratado. Não pode faltar água. E como saber se a gente está desidratado? Engraçado, esse tema é muito estranho para um frutívoro, né? Porque quase não bebo água. Tem dia que eu nem bebo água. Mas isso depende muito da alimentação que você faz, né? Nesses dias eu estou comendo mais frutas, como, sei lá, tomate, ou laranja, ou carambola, sei lá. Essas frutas que têm muito mais água. E nesses dias eu não como. Engraçado que na primeira vez que eu tentei virar frutívoro e falhei miseravelmente, eu passei um mês sem tomar água e eu não tinha me tocado que eu não estava tomando água. Eu só lembrei que depois que eu fui tomar água, que eu comecei a beber, assim, falei, Caraca, que parada estranha é essa? É água. Estava bebendo água. Eu achei muito estranho. E não estava desidratado nem nada. E como saber se a gente está desidratado? Para uma pessoa normal é só sede. Se a gente sentir sede é porque a gente está desidratado. Ponto. Mas um frutívoro que está sempre comendo ali muitas frutas, não tem sede. Não aparece sede. A gente não tem sede em momento nenhum. Mas pode estar desidratado. Não ter sede não significa que você não está desidratado. Pode ser que você não esteja ingerindo água o suficiente para o corpo fazer as limpezas que precisa. A melhor forma de saber se você está desidratado ou não é a urina. É o xixi. Vamos falar de xixi no vídeo. Com certeza é o xixi. O xixi tem que ser incolor. Esse é um xixi ideal. Incolor. Não tem cor, não tem cheiro, parece água. Mas não bebam. Nunca tentei, mas não deve ser legal. Ele tem que ser incolor. Se o seu xixi tiver amarelo, tiver cor de... De qualquer coisa amarela, de palha, sei lá. Se tiver meio bege, assim, meio amarelo claro, você já está desidratado. O xixi tem que ser incolor. E não tem cheiro. Se tiver cheiro, você está com alguma doença. Mas ele tem que estar bem incolor, assim. Bem corzinha de água mesmo. Mesmo o primeiro xixi da manhã, ele tem que estar claríssimo. Tem que estar cristalino. Mesmo o primeiro xixi da manhã, que costuma ser mais escuro, né. Ele tem que estar claro. Se tiver um pouquinho amarelo, você está desidratado e tenta beber mais água. O corpo, ele aceita, né, a áudio que a gente toma, normal. Usa, sabe usar. Mas é melhor para o corpo. Você está em... Em vez de tomar água, você comer frutas mais aquosas, né. Porque além da água, você vai ter todos os nutrientes e as vitaminas. Então, para o corpo é muito melhor você comer uma fruta cheia de água. Uma fruta bem hidratada do que você tomar a água em si. Então, se você está desidratado, procura comer mais frutas que têm água. Tipo melancia, laranja, carambola, tomate. Essas frutas que têm mais água na sua composição. Frutas mais densas, tipo abacate, banana. Dá uma evitada. Banana é bom pra caralho, né. Eu como banana todo dia. Mas nesse período que você está desidratado, come frutas mais hidratadas, né. Com mais água. E outra forma de saber se você está desidratado sem esses sintomas é cansaço. A desidratação também causa cansaço. Porque o corpo vai ter mais dificuldade de se livrar das coisas. Ele vai fazer um esforço maior. Então, causa cansaço. Então, se você está numa dieta crua, só comendo frutas e está cansado, pode ser desidratação. Pode ser um monte de coisa. Pode ser detox, pode ser cansaço mesmo, pode ser pouco sono. Mas também pode ser desidratação. Então, dá uma olhada na água. Em quanto de água você está tomando. A ciência fala que a gente precisa de dois litros de água por dia. Não sei. Não acho. Mas dá uma olhada nos sintomas, né. Se tiver sede, é porque está desidratado. Se tiver com xixi amarelo, está desidratado. Beba mais água e coma mais frutas hidratadas. E é isso. Esse é o meu vídeo de hoje, a dica sobre hidratação. Se gostou, dá aquele joinha. E se não for inscrito no canal, inscrevam-se. Pode mandar comentário. Pode falar que eu estou falando merda também. E a gente vai considerar tudo. E é isso, crianças. Gratidão. E é isso, crianças. E é isso. E é isso. E é isso. Obrigado.